Olá pessoal, mais uma vez com o nosso Pobrecast, diretamente das margens caudalosas do Rio Aricanduva. Fique com a gente e senta o dedo no like, se você gostar é de graça. Temos hoje o representante do novo movimento que se diz diferente de tudo que há por aí. Com vocês, nosso amigo Geraldo da Igreja Balsa da Salvação. Muito obrigado pelo convite e oportunidade de falarmos sobre o nosso movimento, esclarecendo que a Constituição Federal assegura o direito ao livre culto e de suas liturgias. Assim sendo, o meu respeito às outras religiões, esperando mesmo para com a minha. Contem-nos, como surgiu a Igreja Balsa da Salvação? Nossa igreja surgiu da necessidade de renovar alguns conceitos distorcidos. Em nossa denominação, os pastores são mestres em teologia. Para evitar algumas barbaridades que você vê no dia a dia. Caso queira ser profeta, terá que passar por uma banca de sábios, provando pelo menos duas ressurreições dos mortos, além de devolver os membros de duas pessoas amputadas. Para não restar dúvidas. Nossa, mas isso não é muito radical? Pode parecer até radical, mas isso é em virtude da bagunça geral. Lá aprendemos a fazer o bem desde crianças e somos proibidos de dar testemunhos de nossa vida pregressa e errante. Não acrescentem nada na vida espiritual da gente. Quem quiser contar seus erros, tem que provar que recebeu o perdão do pai, através de documento juramentado e assinado em cartório, após ressarcir aos ofendidos. Não adotamos a história do bom ladrão São Dimas. Fica fácil em muitas igrejas evangélicas, se dizer que recebeu o perdão divino, Deus não descerá a terra para desmentir ninguém. Se você chegou até aqui, é porque tem boa vontade. Aproveita e senta o dedo no like, pois o assunto é polêmico. Geraldo, acerca dos costumes e doutrinas dos chamados neopentecostais, quais são as suas impressões? A sã doutrina não deve ser mudada para agradar a maioria dos fiéis. Hoje a gente não diferencia mais o crente da pessoa mundana. Eles se atém ao fato de não adulterarem, mas o fazem simplesmente por motivo econômico e não para se afastar do pecado real. Até facções criminosas do Rio de Janeiro dizem que são gospel. Não somos incentivados a proliferar versículos bíblicos como se fôssemos papagaio e fora do contexto das escrituras sagradas. Nossa porta é estreita. Se Jesus estivesse entre nós em carne, a maioria desses líderes evangélicos seriam considerados como os fariseus pelo mestre. Mas o povo erra por não conhecer a verdade que os liberta. Acho que não tem mais ninguém neste momento nos rindo. Pois sentem-se agredidos por nossas palavras baseadas no livro sagrado. É verdade, mas assim você não afasta mais o fiel da igreja? Queremos a qualidade e não a quantidade. O próprio Jesus disse que era melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar no mar do que causar escândalos. Infelizmente as pessoas perderam o senso. Vendem a teologia da prosperidade. Enganam-se. Deus não é mercenário para fazer trocas. Em nossa igreja somos instruídos a trabalhar muito, acordar cedo, estudar e empreender, pois o eterno não é o nosso empregado. Os incautos adoram as facilidades que lhes são vendidas a peso de ouro. Os falsos mestres usam o argumento infalível. Quando o fiel não obtém o desejado, disse que ele não teve fé o bastante. Sem contar que cancelam e difamam no moderno tribunal da Santa Inquisição virtual os que discordam deles. Ok. Em relação aos dízimos e ofertas, como vocês procedem? Ótima pergunta. Lá a gente doa conforme o coração e disponibilidade, pois não usamos o capítulo 3, versículo 10 de Malaquias para assustar os fiéis com maldições. Se você tem mais posses e desejar, a gente indica uma entidade séria de auxílio às viúvas e pobres para serem auxiliados. Não temos o espírito megalomaníaco de construir templos enormes para concorrer com os outros. Jesus não fez nenhum templo. Nosso tempo está avançando. Já agradecendo a presença do Geraldo em nosso Pobres Cast e de todos que chegaram até aqui. Geraldo, com as suas considerações finais, eu espero ter esclarecido a muitos. Ressalto o meu respeito a todas as demais religiões, sabendo que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Cuidado com os lobos em pele de ovelha. Felicidade e sucesso e até a próxima ocasião, se Deus assim o permitir. Meu muito obrigado e fique sempre conosco. Tchau, pessoal!